Bom dia, gente! Sabe qual dia que é hoje? Dia 16 de maio. Hoje a nossa princesa tá fazendo um mês de vida. Olha a bagunça ali no fundo, gente, que eu preciso arrumar. E hoje eu vou filmar pra vocês um pouco do meu dia. Vou tentar mostrar pra vocês a minha rotina. Rotina, né, gente? Começando, a gente não tem rotina, mas mais ou menos, né? E hoje a gente vai ter um bolinho aqui, vai cantar um parabéns. A Laura tá acordando. E agora, agora é 9h20. E eu vou preparar o banho dela, pra dar um banho nela. Né, eu vou trocar, dar banho e depois ela vai mamar. Aí se ela dormir, eu vou mexer em umas coisas aqui em casa. Que é assim, né? Tem que aproveitar o soninho. Aí se ela dormir, eu vou fazer alguma coisa pra almoçar. E começar a dar uma ajeitada aqui nas coisas da casa, porque vai vir só a família aqui mesmo. Ó, parece um rabo de galo. Ela acordou, daí eu coloquei ela aqui na cadeirinha de balanço, ó. Deixa eu ligar aqui. Pra ela não chorar até eu arrumar o banho dela. Ela tá tomando banho aqui no banheiro social, que é o banheiro dela agora. Separando as roupinhas. Oi, bom dia! Tá bom dia pro pessoal do YouTube. Tomada banho, serosa. E agora eu tô mamãe no tetezão. Já mamei. Agora eu vou arrotar. Gente, parece que ela tá falando mais loira, né? Será? Vai ver se eu deixo ela, deito ela no carrinho. Depois que ela arrotar. Pra eu poder fazer a comida pra eu almoçar e eu leandro. E mais o que der tempo de fazer. Até a próxima mamada. Eu tenho que atender uma cliente também, ver se tem um produto pra ela e falar com ela. Dormiu. Agora partiu desesperadamente fazer o almoço. O arroz tá pronto, consegui. E o quibe tá ali, ó. Assando. Aí eu deixei pronto aqui pra bater a massa. Acho que vou fazer uma torta pra aniversário, mês aniversário. E o recheio tá ali. Oremos. Agora se vai dar pra eu fazer o resto. Associação, gente. Deu nem tempo de eu ajeitar o cabelo pra falar com vocês. Daquela mamada pra cá, deu uma hora e quinze, mais ou menos. Aí eu fiz o quibe do almoço. O arroz. Deixei tudo pronto pra torta. Só preciso bater a massa, colocar o recheio, né. E colocar no forno. Mas eu quero esperar o quibe ficar pronto. Porque depois eu não quero ficar abrindo o forno com a torta, né. Fazer a torta pra noite. Eu não ia fazer nada de salgado. Ia ser só um bolinho em refri. Mas eu não me aguento, né. E o que mais? Dei uma... Comecei a dar uma ajeitada na casa. Guardei a louça na lava-louça. Guardei a louça que tava na lava-louça. Guardei a louça suja na lava-louça. E comecei a querer dar uma ajeitada ali na cozinha. Mas não deu tempo. Daí ela acordou. Aí eu tentei dar uma enroladinha nela pra chupeta. E que ela tava com dorzinha, né. Então a chupeta é melhor. Coloquei um pouquinho lá na cadeirinha de balanço. Mas, assim, ela tava querendo mamar. Então, tentar mamar pra ela. Normalmente ela mama de dez minutos, assim, durante o dia. E os intervalos, às vezes, dá uma hora. Às vezes, dá duas horas, entendeu. Depende. E eu não ligo de dia assim. Porque daí à noite ela mama mais. E dorme mais tempo. A princípio, né. Tipo assim, teoricamente. Às vezes foge a regra quando eu tá num pico de crescimento. Alguma coisa assim. Depois que ela mamar aqui, eu colocar ela pra rotar. Se ela dormir... Acho que o Leandro vai tá chegando. Aí a gente almoça. Vou ver se eu como. Bato a massa. Falo pra Leandro se esconder quando ela lá dentro. Sei lá. Bato a massa. Coloco pra assar a torta. E termino de arrumar as coisas ali. Eu lavei as forminhas. Que eu comprei umas forminhas pro aniversário que eu ia fazer de 30 anos. Eu ia fazer uma festa de 30 anos, assim. Festa na piscina e tal. Mas aí, como eu engravidei, eu deixei quieto pra não gastar. Aí eles são, assim, de acrílico. Tipo de acrílico, assim, bem bonito. Não, de plástico mesmo, sabe. Dá pra você usar de novo. Então eu coloquei ali numa aguinha ali pra lavar, né. Pra poder usar pela primeira vez. E acho que vou fazer brigadeiro de colher. Vou tentar. E o que mais? Ah, daí eu vou começar, assim. Eu tô dando um tapa na casa. Tipo, arrumar cama, essas coisas, né. E... Aí eu vou meio que deixar a mesa pronta ali já, sabe. Então tudo que eu puder adiantar, assim, quando ela tá dormindo, eu adianto, né. Porque eu não posso ficar marcando com o tempo. Não consegui tomar banho hoje ainda. Porque ou eu tomava banho ou fazia comida. Normalmente eu tomo banho antes dela acordar, né. E o que mais? Bom, eu vou arrumando e vou tentando mostrar pra vocês. O bertinho dela jogado ali. O tempo tá fechado, assim. Choveu essa madrugada. Choveu. Graças a Deus, acho que fazia uns 50 dias. Não, mentira. Ontem... Ó. Quando a Laura nasceu, já não tava chovendo. Não sei quantos dias. Mas só pra você ter uma base. Esse mês... Esse... Hoje tá fazendo um mês que ela nasceu. Então, tava sem chover há pelo menos 30 dias, né. Eu acho que tava uns 50. Mas enfim, daí graças a Deus choveu e agora o tempo tá meio fechado, assim. Só que daí às vezes quim, às vezes dá uma bafada, sabe. Pô. Tá ali mamando a princesa. Né, princesa? Tá mamando um tete? É. Que gostoso. E... Daí eu vou mostrando pra vocês, então. Tô sapada de teta. Mamei tanta teta que eu não tô conseguindo nem me mecer. Ai, meu Deus do céu. Ai. Eu acho que eu vou pacotar aqui, dar uma sonequinha, porque foi muita teta. Nossa. Tô ceia. Gente, hoje já é outro dia. Eu não filmei pra vocês na hora do mês-versário, né. Porque tava aquele vucu-vucu e tal. É... Mas eu coloquei fotos aqui pra vocês. E... Gente, foi lindo. Foi lindo demais. Foi muito emocionante. Ah... Eu preciso comentar com vocês sobre o bolo, gente. O bolo foi um espetáculo à parte. Porque... Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu nunca tive um bolo de pasta americana. Sempre tive o sonho. Eu sempre tive a impressão que o bolo de pasta americana tinha um gosto ruim, sabe. Tipo, bonito, mas ruim. Gente, eu fiquei surpresa. Eu fiz esse bolo com a Aline Lopes aqui de Maringá. Gente do céu, que bolo maravilhoso. Eu tô louca pra chegar o outro mês-versário da Laura pra gente fazer o bolo de novo. Perguntei pra ela se não pode ser toda semana. Eu vou até deixar a página dela aqui na descrição dos vídeos. Quem tiver interesse de conhecer o trabalho dela é muito lindo. Eu tô vendo pra ela fazer o bolo também da apresentação da Laura na igreja e tal. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. É um espetáculo à parte mesmo. Vocês vão ver nas fotos. Enfim, obrigada pelo seu trabalho, Aline. Obrigada por mandar esse bolo pra gente. Foi exatamente como eu sonhei, assim, sabe. Eu detalhei pra ela o que eu queria, qual era o tema e ela fez exatamente os meus sonhos. Não reparem o barulho de obra, pra variar, né. E, gente, eu vou finalizar o vídeo comentando o que o Leandro falou no final do mês-versário. Eu até postei pra vocês nas redes sociais. Outra coisa, eu sei que eu tava sumida aqui do canal, mas eu avisei vocês que ia demorar mesmo pra eu gravar vídeo. E é que nem eu falo, gente. Se vocês têm redes sociais, me acompanhem lá. Porque lá eu tô atualizando vocês desde o dia seguinte do parte da Laura. Infelizmente, não tem como eu gravar vídeo e editar na mesma frequência agora. Eu acho que agora eu vou conseguir voltar um pouco. E tem outra coisa. Desde quando eu mudei aqui, que a Laura tava com 19 dias, eu tava sem internet. Eu tô com internet a partir de hoje, mas enfim, né. Mas então, gente, acabou o mês-versário da Laura, né. Todo mundo foi embora e o Leandro virou pra mim e falou assim... Sabe qual que é a melhor parte desse mês-versário que a gente participou? Que todo mundo foi embora e a gente ficou com o bebê. E me emociono até de lembrar ele falar isso. Porque é verdade, a gente já foi em mês-versário de outros bebês. Inclusive da minha filhada, tudo lógico. A minha filhada é como se fosse uma filha minha, mas ela não é a minha filha, né. Não é aquele bebê que é nosso, assim. Então, sabe aquela sensação, assim, de o bebê é meu? Maravilhoso, gente. É uma benção. Eu quero muito que essas coisas que eu compartilho com vocês possam renovar a esperança do coração de vocês, tá. Então, como sempre, não se esqueçam que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.